Se não, nós vamos fazer já os quatro. Nossos convidados anotam para poder fazer as respostas. Primeiro inscrito é o deputado Wanderlei Macrish. A palavra, excelência. Senhor presidente, senhores deputados, nossos convidados, doutor Lys Flávio, doutor Márcio e doutor Antônio Rodrigo. Eu queria primeiro, antes de mais nada, colocar uma questão, presidente, que, levantado pelo relator Onyx Lorenzoni, que foi a manifestação do senador Nelmário Mota. É lamentável que o senador desconheça o trabalho que nós estamos fazendo aqui. São quase 60, 64 convidados em debates permanentes, de segunda a quinta-feira, e dizendo que há amorosidade nesse trabalho. Quer dizer, é lamentável que isso esteja acontecendo. Eu queria, portanto, me associar à manifestação do relator Onyx Lorenzoni, porque eu acho que estamos fazendo o que tem que ser feito. Portanto, fica aqui o meu protesto também, em socorro ao que disse o nosso relator Onyx Lorenzoni. Eu gostei muito, doutor Lys Flávio, da sua manifestação. Porque o senhor trouxe, ao largo da avaliação de cada uma das questões, das dez medidas, uma proposta alternativa quando discordava dela. Isso é muito importante para nós, que estamos construindo aqui, uma legislação que poderá dar ao país o retorno necessário dos movimentos sociais que estão a reclamar mais agilidade no combate à corrupção. Portanto, queria cumprimentá-lo e dizer que a certeza do castigo, também, na minha opinião, é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores e mais importantes estímulos a que o sujeito não pratique o crime. E mais do que isso, quer dizer, nós precisamos enfrentar a questão da amorosidade da justiça. Eu acho que o debate que nós temos que fazer aqui é um pouco levantar cada um dos pontos que possa colaborar nesse sentido. Uma das questões que a vossa senhora colocou aqui é também a proposta da audiência protetiva de direitos. Eu fiquei muito interessado em ouvir um pouco mais sobre isso. Se o senhor tiver mais alguma informação ou complementar para dar, seria muito interessante para que nós pudéssemos avançar aqui no nosso trabalho. Essa é a única questão que eu gostaria de pedir à vossa senhoria. E também ao doutor Antônio Rodrigo, que propusesse também algumas das questões de solução para o problema do combate à corrupção. A UAB traz aí uma série de críticas em relação a alguns dos pontos, pela sua manifestação. Mas seria muito importante que tivesse de sua parte também, da UAB, do seu trabalho lá como presidente da Comissão de Combate à Corrupção, tivéssemos aí sugestões também para aprimorarmos a legislação. Essas não serão dez medidas apenas. Essas serão medidas que vão ser implementadas numa legislação que foi provocada nesse momento de maneira importante pelo Ministério Público, mas que passa a ser hoje de domínio da sociedade em função de estar aqui no Parlamento, sendo debatido e discutido. Essa legislação será uma legislação da sociedade brasileira, aprovada, discutida e aprovada pelos representantes da população no sistema representativo. Portanto, fica aí apenas essas indagações aos nossos convidados e agradecer muito a participação de todos.